As cirurgias plásticas são procedimentos invasivos e segundo esse especialista, nem todo mundo pode fazer. Existem critérios de avaliação, por exemplo, dada a cirurgia geral, existe uma doença comum que é a pedra na vesícula. Faz essa cirurgia porque tem um problema na vesícula e vai fazer a cirurgia. A cirurgia plástica também, existe um certo problema na pessoa, por exemplo, um lipoacúmulo, uma alteração do excesso de pele que tem no abdômen, por exemplo. Existem as indicações, mas se o paciente está com um peso muito acima do peso, uma certa obesidade de determinado grau, a gente pede para emagrecer porque diminuem os riscos da cirurgia. Só este mês, duas mulheres morreram em Goiânia por complicações após cirurgia plástica. Uma delas é a ex-miss pecuária de Iporá, Brenda Stephanie, de 31 anos. As causas da morte ainda são investigadas. Ela tinha 31 anos e deixou quatro filhos pequenos. Dois deles gêmeos, de apenas quatro meses. No início do mês, a empresária Fábia Portilho, de 52 anos, também não resistiu às complicações de uma cirurgia plástica. A família registrou um boletim de ocorrências e o caso também é investigado. Nós estamos vivos e a dificuldade toda, nós não temos a solução para todos os problemas do ser humano. Então, o que tem que ser feito? Passar por um profissional que fez o estudo, é um cirurgião plástico de carreira, fez seis anos de faculdade de medicina, depois ele faz especialização em cirurgia geral, faz cirurgia plástica e, por vezes, faz uma pós-graduação em determinadas áreas. Então, evitar complicações não tem jeito, é impossível, humanamente falando. O que a gente faz? A gente diminuir os riscos de acontecer. Diminuir os riscos como? Procurando um profissional habilitado e esse profissional vai ver a avaliação corpórea, vai pedir os exames pertinentes e as especialidades que ele, porventura, precisa, como consulta anestesiológica, consulta com cardiologista, eventualmente consulta com hematologista, por exemplo. Antes de realizar qualquer cirurgia plástica, é preciso encontrar um bom profissional e saber se ele está ou não habilitado para realizar as cirurgias. Muita gente procura nas redes sociais, esse não é o jeito certo. A maneira correta de procurar um profissional é acessando o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aqui, você tem acesso aos profissionais habilitados e também ao currículo de cada um. Jamais escolha o seu profissional por valores, infelizmente a gente sabe que escolhe os profissionais pelo preço ou muitas vezes simplesmente porque viu que ele é bombado no Instagram e isso não é qualificação profissional. Qualificação profissional, ela demora tempo, especializações, cursos, atualizações, congressos e tudo isso demora um tempo. A gente sabe, então, que toda cirurgia, todo cirurgião demanda experiência, demanda tempo para que ele tenha uma análise adequada e possa realmente conversar com vocês sobre aquilo que é mais adequado ou não quando você for fazer o seu procedimento. A escolha do profissional correto pode salvar a vida do paciente em caso de complicações durante ou depois da cirurgia. As pessoas esqueceram de valorizar as instituições raízes, as instituições tradicionais e a internet veio mostrando coisas assim. Todo mundo sabe tudo e não é bem assim. Eu acho que existe a necessidade de um resgate das instituições tradicionais que são o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o site do Conselho Regional de Medicina. Por quê? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem os cirurgiões plásticos mesmo, aqueles que fizeram o treinamento. E no site do CRM, você vai ver se o médico tem o RQE, que é o título de especialista. Então ele entra lá, vê se o médico é cirurgião plástica, realmente ele vai ter mais segurança.